Oi, oi, pessoal! Boa tarde! Estamos aqui para mais uma live, segunda-feira. Eu não tive algumas faz essas últimas segundas que eu estava viajando, mas eu estou feliz da vida de estar de volta e hoje com super parceiro nosso, Fábio, que é o editor e partner da Revista Elite, que é uma ótima parceira nossa. Então, a gente está aqui de volta. Só para vocês saberem, eu estou em Nova York. Passei, acho que são quase duas semanas em Turks and Caicos semana passada, que foi maravilhoso. É um luxo poder estar viajando de novo. E hoje a gente vai bater um papo com o Fábio Martuccielli. Ele deve estar entrando a qualquer minuto, mas eu sempre entro um pouquinho antes para dar um oi. Hey, Frederico! Hope all is well. Long time no see. I'll be speaking português. We're interviewing today, or I'm having a chat, not really interviewing, with the editor of a great magazine called Elite Magazine. So, we're going to be talking about travel and it'll be in português. So, sorry about this one, but we have some nice lives planned in English coming up. Bom, pessoal, é isso. A gente vai estar falando com o Fábio sobre viagem, sobre quais são as previsões para o futuro. Eu acho que tem muita gente querendo já programar uma viagem e a gente está super animado com esse bate-papo. Para quem ainda não assistiu e para quem fala inglês, a gente tem feito toda sexta-feira um TL Talk, que são encontros com líderes do turismo. E eu posso falar que, assim, conteúdo incrível, conteúdo não é meu. O conteúdo vem do know-how, das experiências desses líderes globais. Então, assim, cada vez que eu faço um TL Talk, eu aprendo muito, 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 muito. Então, assim, o objetivo de todos os TL Talks sempre foi espalhar energia positiva. Então, eu convido a todos a visitarem nosso canal do YouTube para poder conhecer um pouquinho sobre esse conteúdo, ouvir as opiniões dos líderes, desde CEOs de empresas como o grupo Dorchester, o Oberish Hotels, a gente teve a história-chefe da Travel and Leisure. Então, assim, é muito interessante porque a ideia é um bate-papo que não é comercial, é um bate-papo realmente de tentar oferecer informação, conteúdo, tips, de uma maneira super genuína para motivar, incentivar o nosso mercado. Então, é isso. Esse é o papo dos nossos TL Talks. Estão todos no YouTube. A gente também tem streaming que vai para o Facebook, para o LinkedIn, para o Zoom. Então, assim, a audiência fica meio... Você pode escolher onde você quer assistir, mas a gente sempre guarda eles no YouTube. E é isso, assim, eu tenho tido esse luxo, um prazer enorme de poder ter voltado a um ritmo mais intenso de viagens. Como eu falei, semana passada eu passei uns 10 dias em Turks and Caicos, agora eu estou em Nova Iorque, eu estou, na verdade, um pouquinho fora de Nova Iorque, na casa do meu irmão, em Scorsedale. Então, ainda não fui para Manhattan. Todo mundo me fala, se prepara, porque está super diferente. E é isso, a gente está... Eu estou, assim, não estou com muita pressa para ir para lá. Eu posso falar que aqui é lindo, está fora da bagunça, que também não tem mais bagunça. Então, sei lá, vai ser interessante ir para Nova Iorque e ver como é que está. Mas, por enquanto, eu estou curtindo um pouco desse ambiente fora da cidade. As folhas estão amarelas, vermelhas, laranjas, assim, muito linda. É uma época muito bacana de estar em Nova Iorque. Para todos que ficam com dúvida, eu tenho passaporte americano, então por isso que eu estou aqui. Porque, realmente, as fronteiras ainda não estão abertas. Mas é isso, a gente vai... Eu estou aqui esperando o Fábio, que deve entrar a qualquer minuto para falar com a gente. E eu estou animada para escutar também um pouquinho mais sobre a história dele, um pouquinho mais sobre como é que foi lidar com toda essa loucura que a gente está vivendo da pandemia frente a uma publicação tão importante no turismo. E é sempre um jogo... Você tem que ter um jogo de cintura para dar uma dançada, uma sambada nessa época tão difícil, né? De estar lidando com... Você tem que gerar tanto conteúdo de viagem, quando, na verdade, não está quase que acontecendo nada em relação a viagens. Agora, a gente está vendo que está tendo uma retomada. As pessoas... Já tem muitas pessoas que estão se sentindo mais confortáveis em voltar a viajar, como eu. Mas eu sempre digo a mesma coisa. O momento certo de viajar é quando você estiver confortável com essa possibilidade de viajar. Não tem o momento correto, não é assim, não. Agora, a partir de agora, está na hora. Eu acho que essa... Essa nossa, sei lá, o dia a dia agora tem muita pressão. E tem pessoas que não... Ou não estão seguras, ou tem alguém em casa que é mais sensível. Então, assim, para quem não está seguro, fica em casa. Mas eu posso falar que eu tenho viajado relativamente, em comparação com o resto do mundo, bastante. E estou me sentindo super, super segura, super confortável. Lembrando sempre que você tem que tomar muito cuidado, né? Você usa o álcool gel sem parar, põe máscara, faz todo um... Tem que ser responsável. Não tem segredo aqui de como lidar com a situação de nenhuma outra maneira. Mas eu senti que, conforme a gente vai saindo de casa, a gente vai vendo que o monstrinho não é tão grande, né? A gente vai lidando com a situação e vai se sentindo mais confortável. Pelo menos, para mim, foi assim. E o mais importante para mim, no final do dia, foi poder reencontrar meus amigos, minha família, que eu estava longe. Então, foi um risco que eu decidi tomar, porque já não aguentava mais. Eu não tinha visto meus pais, eu não tinha visto meus irmãos. Minha família mora... quase que toda minha família mora fora do Brasil. Então, chegou uma hora que eu falei, não, para mim, deu. E eu vou voltar por minhas vasinhas e sair viajando. Eu estou de malha. Eu sei que no Brasil está um baita calor e eu estou de malha aqui, nesse friozinho de Nova York. Mas eu não posso reclamar. Está lindo. Eu vejo que minha equipe está aí, a Pathy está aí. O Fábio deve entrar a qualquer minuto. Minha equipe da Argentina. A Julieta entrou. A Andrea de México. Olá, chicas. Eles mandam um beso. E já, já, o Fábio vai estar com a gente. Mas, se vocês se aproveitando aqui, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida em relação à viagem, podem fazer as perguntas também. Eu acho que eu não sou nenhuma, não que eu saiba todos os segredos de viagem, mas eu posso compartilhar a minha experiência. Deixa eu ver se o Fábio aqui já entrou. Não entrou ainda, mas em breve ele estará conosco. Não, Pathy, não estou recebendo. Se ele está tentando entrar, eu não vejo que ele está ainda no, não está com a gente ainda. Mas, com certeza, daqui a pouquinho ele deve. Ele não está... Bom, vamos ver, daqui a pouco ele entra. E vai ser, como sempre, uma conversa gostosa. Esses lives é bem louco, né? Porque a gente está em um momento de viver à distância, porém, é gostoso no final do dia, essa troca, né? Essa conexão virtual. Eu fico surpresa como o negócio funciona. Aí, o Fábio chegou. Vou chamar ele aqui. Agora ele entrou. E eu acho que ele também está ficando no hotel. Pelo menos... Oi, Tchina, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tinha entrado ao vivo aqui com a minha audiência também. A gente entrou um pouquinho antes. Estava contando para todo mundo o bate-papo que a gente vai ter agora. É um prazer falar com você. Estava explicando um pouquinho e contextualizando toda a sua experiência fundando a TL Portfólio desde 2012. Mas a sua vivência internacional aí de longa data, já atendendo há muitos anos alguns destinos e hotéis, principalmente do mercado de luxo. Eu estava explicando um pouquinho qual é a minha sensibilidade com esse momento que a gente... Que é um momento único, né? Acho que o mercado de turismo nunca passou por um momento desse. A partir de agora vai estar muito mais preparado para qualquer crise nesse sentido. Mas é um momento que... Exatamente. E o mercado de turismo sofreu bastante. Acho que foi o setor que mais sofreu com essa crise. Mas eu acho que foi o setor que se readaptou muito fácil, muito rápido também. Hoje já são 56 países com portas abertas para os brasileiros. Eu fiz muitas viagens recentemente, viagens internacionais, algumas viagens no Brasil, mesmo para entender como que estão as medidas de segurança dos hotéis, como que eles estão seguindo com relação ao protocolo. E eu estou bem surpreso. Os hotéis realmente conseguiram dar um passo nessa caminhada aí contra o Covid. E muitos já estão de portas abertas. Eu acredito que o mercado já está sendo aquecido, apesar da vacina ainda não ter circulado, né? Em 2021, acho que vai ser um outro cenário aí para o Brasil e outro cenário internacional também. Se Deus quiser. Aliás, eu vi no teu Instagram que você está no Hilton. Eu estou no Hilton, exatamente. Ah, também eu estou seguindo aqui. E aí, como é que está a experiência? Eu vi que está tudo seguro. Eu vi você entrando, eu vi teu quarto aí, eu vi que você está na minha. Super seguro. Inclusive, dia 21, depois de amanhã, eles já vão reabrir a academia também, segundo todos os protocolos. Obviamente, o ambiente de spa, piscina, que são áreas comuns, ainda não podem ser abertas. Aqui em São Paulo, né? Isso depende do regulamento de cada cidade. Mas eles já conseguiram abrir para os hóspedes. Já tem uma demanda muito grande de hóspedes do exterior, porque São Paulo sempre tem aquecido, né? Muitas reuniões internacionais e o Hilton sempre teve essa característica, né? De um hotel muito de negócios. Então, um hotel que sempre teve um fluxo muito grande de segunda a sexta. Nos finais de semana, eles estão abrindo as áreas comuns e as piscinas, sim, mas com horários controlados, porque tem turistas mais de lazer, no caso. Mas a experiência aqui está sendo incrível. A gente acabou de voltar de Morro de São Paulo, que eu tive uma experiência lá também, com o hotel Boutique, Vila dos Orixás, na Quinta Praia. Também seguiram, também estão com... Lá já o distanciamento já acontece naturalmente, né? Porque é um hotel que você tem vilas, são 18 vilas. Elas são separadas com mais de 20, 30 metros uma da outra. E aí, obviamente, seguindo os protocolos de agendamento do café da manhã, para usar as áreas comuns e tudo mais. Mas é um hotel que também se preparou muito para entrar nesse modo pandemia e está com ocupação aí, 70%, 80% todos os dias, a partir de então. E a gente ficou bastante feliz que esse mercado já tenha aquecido novamente, né? E agora, na quarta-feira, a gente vai para Cancun. Vou visitar como está o Caribe mexicano por lá. Cancun, Riviera Maia, a gente vai entender também alguns hotéis, como que eles estão fazendo. Que legal, que bacana. Isso é uma das vantagens do mercado brasileiro, né? Em comparação com o resto, especialmente da América Latina, eu acho que o México e o Brasil são os únicos que têm uma demanda interna que ajuda a suprir a demanda externa, né? Então, a gente tem realmente um mercado muito forte interno que consegue ajudar os hotéis domésticos a manterem uma ocupação alta, né? O que não é o caso em muitos outros lugares. Você vê o Peru, a Argentina, o resto da América Latina. Exato. Infelizmente, todo o turismo, pelo menos o mercado de luxo, foi criado para o mercado exterior, né? Externo. Deixa eu só ver aqui que meu áudio... Foi. Pronto. Foi. Perfeito. E é, assim, eu acho, sem dúvida, uma vantagem grande que você está vendo essa ocupação. E eu acho que você vai ver no México também, né? O mexicano, ainda mais, não teve muitas regras, né? De distanciamento pelo governo, então tem festas... Não foi tão rigoroso quanto o Brasil, é. Não, não. Quase nada, aliás. Está rolando umas altas baladas. Exatamente. Casamentos e festas e... Eu tenho acompanhado nos bastidores, mas é exatamente isso. Principalmente dos hotéis all inclusive, né? As piscinas e todas as áreas comuns também estão sendo super utilizadas. Os mexicanos estão... Em geral, é festa, casamento, qualquer coisa está rolando lá e você tem o que decide qual é a tua... Onde é que está teu raciocínio, teu psicológico aí, se você quer ter uma quarentena ou não, mas meio que está... Exatamente. É, vai do livre-arbítrio, né? As pessoas escolhem quem quer realmente ter essa quarentena, entrar nela ou manter o distanciamento, que eu acho que hoje, na verdade, eu tenho algumas opiniões próprias, né? Com relação a isso. Eu acho que a gente já chegou num momento, já passamos pela curva, né? Pelo ponto máximo aí das pessoas infectadas. Eu acho que agora a gente tem mais essa flexibilidade, as pessoas podem escolher realmente o que elas querem fazer. Muitas pessoas já pegaram o coronavírus, eu fui um deles, já peguei o coronavírus. Então, a gente pode ter uma... Eu não sou tão rigoroso nesse sentido de ter que manter o lockdown, a gente não pode mais movimentar a economia, todos os setores têm que ser fechados, porque senão nenhum país sobrevive, o mercado de turismo sobrevive e nada anda, né? Ah, não. É difícil isso. Como é que foi a tua experiência com o nosso amigo Corona? Nossa! Porque para algumas pessoas é punk, para as outras não. Olha, foi intermediário. Eu fiquei três, quatro dias bem ruim, mas não tive nenhum problema respiratório. Isso foi o principal. Mas eu, obviamente, me cuidei. Logo de início, já procurei um médico, já tomei... Já tem agora o protocolo para ser seguido, né? Então, já tem alguns tratamentos que são mais eficazes. Sim. E aí, eu tive que ficar, obviamente, na quarentena, mantive a quarentena, o distanciamento nesse período, para não infectar outras pessoas. Mas, em quatro, cinco dias, eu já estava ok. Já estava bem. E aí, agora, consegui passar pelo Corona de uma forma não tão traumática, né? E você fez o exame para ver se você tem anticorpos? Fiz, já estou. Já estou. É, nossa, isso daí sim é... Estou vacinado agora, né? É. Nossa, isso aí que sim que é o luxo. Hoje em dia é tudo que todo mundo quer, né? Exatamente. Para poder falar. É, é muito interessante, né? O que está rolando aqui. Sei lá, lugares como o Fernando de Noronha fala que só vão aceitar pessoas que já tiveram, né? Então, você vai falar, não, já tive, tenho anticorpos. Então, assim, é quase que um passaporte... Hoje é um passaporte. É um passaporte. É uma loucura isso, mas... Então, se não é o que você não quer pegar, mas você quer. É uma coisa meio louca. Exatamente. Eu estava com esse receio, mas... Para mim, foi que nem você falou. Foi um passaporte. A gente já tinha... A gente estava... A gente está com alguns planejamentos. Quando começou a pandemia, a gente começou a estudar o comportamento de alguns destinos, de alguns hotéis e marcar algumas visitas. E foi bem no momento que eu peguei o coronavírus. Depois que eu peguei o coronavírus, eu falei, agora eu vou visitar, vou explorar todos esses hotéis e vou entender como que, em cada cidade, em cada hotel, como está o comportamento do turista, inclusive, nessas regiões. Eu nunca viajei tanto quanto eu estou viajando agora, em plena fase de pandemia. Que legal. Com tantas viagens agendadas. Então, eu fiz questão de visitar, por exemplo, o Hilton, nessa passagem entre o Morro de São Paulo e Cancun. Eu conversei com eles para entender como que está sendo o funcionamento aqui em São Paulo, que é o epicentro do coronavírus no Brasil. Mas eu estou bem contente com as medidas que estão sendo tomadas, porque são medidas super seguras. E você não precisa fechar um hotel desse porte, por exemplo. E você consegue receber um turista de forma segura e que ele aproveite e desfrute de todo o conforto que esse hotel pode proporcionar, entendeu? É. Não, e aquela coisa, né? Eu acho que o momento que eu falei antes também de você ter entrado, o momento de viajar é o momento que você se sente seguro. Claro, você já tem aí um passaporte de anticorpos, mas tem pessoas que está rolando muito uma pressão, né? Desse, não, vamos voltar e tal. O que é, de um lado, é real, porque a gente quer movimentar, por mais que seja microeconomias, né? Então, você quer movimentar, você quer apoiar, você quer trazer o comércio de volta. Porém, então, tem aí uma pressãozinha, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter sensibilidade de saber. Poxa, tem pessoas que realmente têm uma mãe, um pai, uma esposa, um filho, né? Que não pode pegar, então, você quer dar aquele empurrãozinho, mas com um super delicado, com todo carinho, também com essa sensibilidade de saber que não é todo mundo que pode. E eu estou, por exemplo, agora eu estou em Nova York, e é um, também, eu voltei a viajar já faz algum tempo, eu não cheguei a viajar no Brasil, mas mais pra fora, e eu me sinto confortável. De novo, é uma coisa pessoal, não significa que todo mundo tenha que ver. Exatamente, concordo. Mas eu estou, eu estou bem, estou bem feliz de poder ter voltado a minha rotina normal. Voltado a vida normal, rotina normal, né? O novo normal, né? Porque agora mudou o comportamento. Eu acho que, até 2021, o comportamento de diversos setores, da economia, o comportamento das pessoas, até o próprio psicológico, já não vai ser mais o mesmo. A gente tem que se readaptar a esse novo momento, né? Sim, sim. E até a própria vacina, eles falaram que ela não vai cobrir 100% o vírus, vai cobrir igual uma vacina da gripe, 92% do vírus. Então, a gente já vai ter que se habituar a ficar de máscara, as pessoas vão, já vão ter, não vai ser como antes. A gente já sabe disso, que não vai ser como antes. Eu queria, Tina, até que você contasse pra gente, que inclusive, antes da nossa live, eu fiz uma live falando um pouco de como seria nosso bate-papo. Conta um pouco da sua experiência internacional que você teve antes de abrir a TL, fala um pouco dos hotéis que você atende, como que você enxerga, como que está o comportamento de cada um deles nesse momento. Alguns estão, obviamente, com fronteiras fechadas. Mas e os outros? Fala um pouquinho pra nossa audiência disso. Olha, eu vou contar minha história, mas depois eu quero ver a tua, tá? A gente faz uma troca. Vamos lá, vamos fazer uma troca. A gente pega uma troca. Então, eu sou brasileira, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci na cidade do México. Então, eu sempre falo que o meu coração é mexicano. Eu passei sete anos no México e aí fui estudar hotelaria na Suíça. Então, eu também falo francês. E, desde que eu me formei, eu mergulhei no mercado de turismo de luxo. Então, desde que eu me conheço como profissional, esse é o meu mundo, né? Então, eu me formei na hotelaria, fui estudar, fui trabalhar em Paris, no Hyatt. Tava lá durante a Copa do Mundo. Foi uma experiência, né? A gente não foi um ano que a gente foi muito bem, a França ganhou. Mas, foi assim, uma experiência super interessante de estar trabalhando, começando carreira em Paris. Aí, eu trabalhei em muitos outros hotéis. Fiz quase que uma segunda, eu chamo de uma segunda universidade, com os grandes cadeias, né? Que eles têm muitas políticas, procedimentos, standards. Então, você fica aprendendo o tempo inteiro. Então, eu trabalhei com o Hyatt em Paris. Depois, eu fui, tive, morei até um tempinho no Rio de Janeiro, com o Intercontinental. E, depois, passei quase que toda a minha vida fora. Um longo período fora. Trabalhei com o Imagine Oriental em Nova Iorque. Fiz a abertura do Ritz-Carlton em Battery Park, também em Nova Iorque. Trabalhei com o Four Seasons em Singapura. Depois, morei em Turxico e Caicos, quatro anos. Nossa! Administrando um hotel e cuidando de uma empresa de imóveis de luxo, que se chama Sotheby's. Também tem no Brasil. Depois, abri minha primeira empresa em Miami. E, eventualmente, voltei para o Brasil, depois de 24, 25 anos fora do Brasil, para cuidar do Ponta dos Ganchos. Então, eu era diretora do Ponta dos Ganchos. Fiquei no Ponta... Maravilhoso! Quase três anos, um pouco menos. E aí, em 2012, eu decidi abrir a TL Portfólio. Então, a minha motivação para abrir a TL era realmente que eu sentia que existia quase um vício, vamos dizer, do mercado brasileiro naquela época, que eu acho que ainda existe um pouco, mas mudou muito o mercado desde então, que era uma... Ai, não sei. Eu chamo de vício, mas era quase um vício em relação às grandes cadeias. Então, se você falasse com a gente de viagem, uma operadora que falava, olha, eu tenho um cliente de luxo que quer fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo, era muito mais seguro e mais fácil também uma agência vender um Red Scarlton, um Four Seasons, um Mandarin O&M, um Pelicela, qualquer cadeia. Claro, porque é uma rede mais conhecida, exatamente. Mais conhecida. Pensa a apresentações. É, a pessoa já vai entender que tem um seguro, um standard de qualidade, não precisa vender muito, porque já tem uma marca brasileira, adora marca. Só que eu falei, gente, só que, sim, ao meu ver, depois de toda a experiência... Não é só isso, né? O mercado de luxo não é exatamente. Não, não é só isso. É muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Ó, acabou de entrar. Wendy, I have to send you a kiss. I'll teach you Portuguese. Ela é CEO de uma das agências mais importantes dos Estados Unidos, da Califórnia. Mas, eu acho que, assim, o serviço customizado, o verdadeiro luxo, é quando você tem todas as experiências customizadas para o cliente. E não... Eu odeio te falar uma fábrica, mas dentro de um sistema que está cheio de procedimentos e processos e tal, você faz uma máquina funcionar e você copia, é tipo um best-seller. Você descobre a receita do best-seller e escreve um monte, né? Exato. Então, as cadeias têm um pouco disso. Quando você tem um hotel independente, isso não existe. Você cuida de cada cliente como um cliente. Você está ali, está cuidando do dia a dia. E eu, antes do ponta, já em Turks and Caicos, eu pulei das grandes bandeiras para o independente e me apaixonei. Falei, nossa, você pode criar qualquer coisa, não está cheio de regra, né? E aquelas mil hierarquias de pessoas e tal. Então, eu achei o máximo e voltei para o Brasil e vi que as agências não estavam vendendo. Os jornalistas não estavam escrevendo. Era mais fácil ficar falando sobre o novo Four Seasons, o novo andarinho, né? Exatamente. Gente, mas assim, eu sempre falava para as pessoas, eu falei, olha, tem um novo... Não estou falando que os hotéis não são ótimos, eles são. Mas se você fecha o olho, eu te falo, meu, tem um novo Four Seasons, sei lá, no México. Se você fechar o olho e você já foi para um, você vai uma grande porcentagem. Igual a Rede Fermo, igual... Exatamente. Eles têm uma receitinha. Agora, se eu te falo, meu, fecha o olho, imagina o Rosa Alpina nas Dolomitas. E não tem noção, porque é um... Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tem três gerações, eles estão na terceira geração. Então, assim, e eu decidi abrir a Teleportfolio para trazer para o mercado brasileiro essas experiências. É uma ideia de uma maneira inovadora, bacana, tal, interessante, só que primeiro eu não tinha percebido, muito mais difícil. Muito mais difícil. Você convence tanto o jornalista quanto um agente de viagem, um operador, a vender um produto que tenha o risco maior. Mas eu falava, qualquer coisa, liga para mim. Você não precisa nem saber quem é o aluno. Eu estou aqui, você liga para mim e eu sou a ponte. Exatamente. E deu super certo. A gente cresceu muito rápido e aí eu abri o escritório na Argentina, depois abri o escritório no Chile. Hoje a gente tem dois escritórios no México, Los Angeles, Nova York. e é uma empresa de sete mulheres. Claro, a gente tem ainda um portfólio super rico de hotéis no mundo inteiro, então sempre era um portfólio que representa os melhores hotéis do mundo, tanto hotéis quanto operadoras, mas sempre que tenha um serviço, uma experiência superior a qualquer outra coisa, estejam entre os melhores daquele destino. E é isso, esse é o trabalho que a gente faz e agora durante a pandemia a gente começou um trabalho enorme que são esses TL Talks, então são conversas com líderes do mercado, toda sexta-feira em inglês, a gente faz uma vez por mês mais ou menos em português também, mas sexta-feira tem crescido muito a audiência e a gente tem, a gente traz desde o CEO do Six Senses, do Dorchester, do Oberish Hotels, a editora-chefe da Travel and Leisure, assim, pessoas super interessantes para não tentar prever o futuro, mas para falar, meu, como é que a gente ajuda o mercado, motiva, incentiva, apoia de uma maneira mais criativa, né? Então, tem sido um trabalho enorme, mas super prazeroso porque cada Talk, eles estão todos no nosso canal de YouTube, mas cada Talk a gente, eu aprendo muito, muito, é uma troca muito enriquecedora. E essa história, eu tenho viajado bastante, que nem eu falei, eu fui pra República Dominicana mês passado, eu acabei de passar quase duas semanas em Turks and Caicos, que foi o máximo também, estou em Nova York, já fui algumas vezes pra Miami também, mas obviamente eu tenho passaporte americano, então essas fronteiras se abrem pra mim, o que não é o caso. O que não é o caso exatamente pra maioria, mas sim, sim. Mas tanto a República Dominicana, quanto o Turks and Caicos, como brasileiro, você pode ir, só que você não pode ir pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu tive amigos que me encontraram nos dois destinos brasileiros, e eu vim pelos Estados Unidos e eles foram pra República Dominicana pelo Panamá com a Copa, para a Turks and Caicos pela República Dominicana também. Então, mesma coisa, só que você faz um pinga-pinga. Ou pra República Dominicana também dá pra ir pelo México. É, também dá pra ir pros Estados Unidos, mas se você ficar 15 dias no México, né? Você tem que fazer a quarentena antes de entrar no solo americano. Mas, pô, incrível a sua história. Do nosso lado, a gente tem uma história parecida, assim, mas como editoria, mas na parte jornalística mesmo. Então, a gente sempre falou, a revista tá há 25 anos no mercado, quem fundou foi o meu tio, José Luiz Ribeiro. E a gente sempre falou muito do mercado de luxo, especificamente do mercado de turismo, de destinos exóticos, de hotéis boutique ao redor do mundo. E o que você falou dessas grandes bandeiras, comparar com as experiências únicas que você também tem em hotéis boutiques, eu vivenciei isso na pele. Quando eu fui pro Canadá, fui no Fairmont, eu fiquei em Banff, Lake Louise, em Whistler. E aí, quando eu fui pro Chile, eu não me recordo do hotel, que era o hotel boutique de frente pro vulcão Vila Rica. E a experiência que você tem lá e você começa a comparar. E, obviamente, o que você falou, o luxo, ele é a experiência única que você tem em determinado lugar. Às vezes, você não vai ter uma experiência requintada, mas você vai ter uma experiência cultural, uma experiência exótica que você não teria outra oportunidade. É aquele momento único e é isso que você guarda na memória. Então, pra mim, o luxo é o que você guardou na sua memória, daquela experiência que vai ficar marcada pro resto da sua vida, não necessariamente ou mais requintado. O que também é luxo, mas varia de caso a caso. Pessoa a pessoa, claro. De pessoa pra pessoa. E aí, nessa trajetória, eu já tô, hoje eu tenho 30 anos, eu tô, desde os 15 anos, viajando pela revista, conhecendo alguns destinos bastante tempo e aprendendo também, né? A cada viagem, aprendizado, a cada troca com assessoria, com hotel, a gente entende a dinâmica e como funciona esse mercado. E a gente entrou cada vez mais na questão do turismo pra divulgar pro que nem você falou, pro público brasileiro que existe muito mais daquilo que vocês conhecem. Então, você pode explorar alguns destinos de maneiras diferentes e a gente sempre aborda em toda a nossa publicação o que você pode fazer de diferente. A gente quer visitar o local e falar daquele local. Por exemplo, a gente fez um cruz que foi até a Antártica e a gente teve uma experiência com algumas paradas pra ver os glaciais e, enfim, foi incrível. A gente ficou na época, o Chuaia ainda não tinha um hotel de luxo de renome. A gente ficou em alguns hotéis boutique, que foi também uma experiência única que eu tive. Quando eu fui pra Portugal, a gente fez um roteiro em Portugal, no norte de Portugal, pra conhecer as vinícolas da região do Douro, de Porto. Só que nessa viagem a gente não ficou em hotel nenhum. A gente fez um roteiro de residência. Então, a gente ficava em mansões dos próprios portugueses que fazia no sistema como se fosse um Airbnb, de compartilhamento, enfim, não tinha Airbnb na época, mas ele te recebia na residência dele e ele preparava o café da manhã, ele te mostrava tudo que você podia fazer naquele local. Normalmente, essa residência era uma vinícola muito pequena que a produção era pra poucos restaurantes locais, então eles não exportavam nada pra outros países. Então, a gente provava um vinho que a gente só conseguia consumir naquele local, porque eles produziam vai, duas mil garrafas por mês. É, claro, pouca. Era muito pouco. Então, foi uma experiência que pra gente, eu falo assim, é isso que a gente tem que retratar, é isso que é luxo, sabe? Não é só o luxo clássico, é o luxo da experiência e a gente vivenciando e você contando um pouco da sua história do trabalho que você desenvolve com a tele com esses hotéis, vai muito de um encontro com o que a gente publica, que a gente sentiu realmente a carência de informação do público brasileiro. Ele sempre faz a mesma viagem, então ele vai fazer aquelas três viagens por ano, ele vai fazer sempre dos mesmos destinos, sempre escolhendo as mesmas bandeiras de hotéis, e a gente quer mostrar que você, eles podem optar com o mesmo valor que eles vão gastar fazer uma viagem que a experiência vai ser única. Tanto é que a gente, a Elite e a TL já são parceiros há muito tempo, né? Já são parceiros, exatamente. O Vitor fez diversas coberturas em Miami e tudo mais, a gente já fala bastante. Exatamente. Mas eu acho que o que você fala é verdade, né? Eu acho que o brasileiro tem, em geral, uma tendência e eu vejo isso como uma evolução do viajante. Então, eu acho que quando você começa a entrar no mundo de viagens, então você não está, não é uma pessoa super acostumada a viajar, tem, primeiro, você foca em destinos onde talvez a língua é mais fácil, a comida é mais segura, né? Você não vai ter algo tão condimentado, tão difícil de se adaptar. E aí, ao mesmo tempo, você vai escolhendo as cadeias, porque você se sente confortável dentro daquele guarda-chuva, você fala, bom, eu vou para um lugar que eu não conheço, mas pelo menos eu sei que vou poder pedir um hambúrguer, uma pasta, eu vou comer bem, vai ter alguém que vai falar inglês ou espanhol ou que eu consiga falar, meu, não falo nenhuma outra língua, me ajuda com alguém que fica, né? Então, dentro dessas cadeias você tem essa segurança. O que acontece é, conforme você vai evoluindo como um viajante, você começa a procurar uma experiência onde você está longe dos iniciantes. Você fala, eu não quero estar num hotel que está cheio de brasileiro, eu não quero estar num hotel, mesmo que não seja brasileiro, eu quero estar num hotel onde eu me sinta um local, né? Então, de repente, você deixa de querer aquele seguro do guarda-chuva, de ter um sabor mais parecido com casa, você passa aqui e fala, não, eu não quero ter nada, eu quero estar na Itália, eu quero comer a pasta do italiano, eu quero ouvir italiano, eu quero ver italiano, eu não quero estar cheio de viajante, mas, não sei se princípio é de mais, menos experiente, né? E aí, você começa a entrar no mundo dessas experiências mais autênticas, mais independentes, onde você vai falar, bom, eu quero realmente estar no hotel de terceira geração, eu quero poder perguntar para o cara qual é o melhor pão, ele vai falar que a avó era amiga da não sei o quê, que tem a bateria no canto, entendeu? Só que para isso, você tem que ter um nível de conforto e de risco e de querer se integrar na cultura que só vem depois de uma certa frequência de viagem, é um viajante mais sofisticado, mais adaptado ao que é viajar. Então, tem muito isso. É de conta com perfil, eu acho que é evolução mesmo. É uma evolução. Você como o viajante, agora eu estou no momento que eu quero conhecer mais a cultura, é o que você falou, eu quero fugir da rota turística e eu quero estar no lugar como se fosse um morador local, saber quais são os restaurantes locais que eles... Exatamente. E é isso, isso assim, é uma coisa que... Assim, não estou falando que demora, não é que todo mundo vai chegar lá, né? Então, assim, você pode ter pessoas que vão falar, não, eu viajo há anos e nunca quis isso, eu gosto de ter minha pizza, meu hambúrguer, minha... Eu gosto do lobby que saber que eu entro no Four Seasons e vou ter a mesa no centro com aquelas super flores, depois vou ter o concierge para um lado, o front desk para o outro, os elevadores gigantesca... Então, assim, isso é uma experiência que tem muita gente que ama, né? Eu já tenho essa tendência que eu gosto de não ter uma... Não conseguir imaginar o que é esse hotel, essa experiência, porque cada uma é completamente única e eu gosto de me enfiar e viver o máximo possível como uma local. Tanto é que eu sempre gosto de ter amigos nos destinos. Eu quero chegar, ligar para a amiga e falar, meu, onde é que você come? Eu não quero ir para onde o turista está indo. Eu quero ir comer onde você come, quero jantar onde você janta, eu quero ouvir a música, eu quero ir por bar. Me dá um gosto da vida real, não da vida de turista. Exatamente. Não, é exatamente isso. e você quer fugir realmente dos brasileiros e quando a gente não conhece ninguém do local, eu também procuro fazer amizade com quem é do local para a gente explorar o outro lado, o outro conceito. Exatamente. Então, isso eu acho que é uma evolução e quando você chega no perfil da pessoa que está buscando isso, meu, aí é outra conversa, você não está convencendo ninguém, você está alimentando aquela fome que a pessoa já tem e não sabe onde, porque é difícil você achar isso, na internet. Não, não acho isso. Experiência autêntica. Não, não tem. Poucos jornalistas escrevem isso e poucas pessoas tiveram essa experiência e compartilham. Então, ou é um agente de viagem que é muito especializado nesse tipo de viagem ou é através de alguma assessoria local que tem um portfólio que nem vocês de hotéis lá fora que pode dar essa consultoria e o turista tem que estar preparado, ele tem que saber o que que... Ele tem que saber exatamente o que ele está escolhendo e qual que vai ser a experiência que ele vai ter ali na ponta. Exatamente. Tem que ser um turista que esteja mais viajado, que ou, obviamente, já morou fora e esteja mais habituado com esse tipo de situação. Se não, obviamente, ele escolhe ali, fica na zona de conforto. Mais seguro, na zona de conforto. Claro, claro. E eu acho que isso tem muito a ver. E tem destinos que são mais exóticos de verdade, que você está longe da zona de conforto e os mais próximos. A gente vê, não sei, eu acho que Portugal sempre vai ser o destino que o brasileiro vai ir com o maior número. Por quê? Porque é primo. Você está indo para a casa do primo. É, é isso mesmo. Literalmente, eles escutam o português e falam, primo, você fala, ah, pois. É isso. É, Portugal é um destino tem muitos brasileiros, inclusive muitos amigos meus mudaram para Portugal recentemente também. Principalmente nessa fase de pandemia, falou, não, a gente vai morar lá e continuar morando a vida. Eu amo, amo Portugal. Ano passado, assim, eu fui ano passado, acho que seis vezes. Tipo assim, eu vou muito para Portugal e eu adoro, eu acho que assim, é um povo extremamente carismático e caloroso e a comida é uma delícia e realmente é um lugar que tem evoluído muito, né, a gastronomia, o estilo, deixou de ser tão tradicional e deram um passo muito à frente em relação a design, a conceitos e tal, hotelaria também, maravilhosa. Só que assim, o mais engraçado é que nos últimos anos vocês chamam o Uber, eles são todos brasileiros, eles falam, não, os únicos que usam Uber é brasileiro, então a gente é brasileiro, a gente sabe. Você tem quase que uma economia ali rodando de brasileiro, é engraçado isso, o português não usa Uber tanto, e o mercado, como você falou, de brasileiro, em português é gigante. É gigante, você tem os mercados locais que os brasileiros ali fizeram meio que um monopólio, né, por ser um hábito de brasileiro no local. Exatamente. E quais os últimos destinos que você viajou que te impressionou em termos do local? Então, mas enfim, o que me impressionou muito, que não é não em termos de local e gastronomia, mas uma das coisas que eu fiquei super impressionada foi, e eu recomendo muito, uma cobertura bacana pra você fazer, a gente trabalha com um hotel Casa de Campo na República Dominicana. Eu já, eu fui um ano passado também e eu tava falando com o vice-presidente, ele falou, Tina, o que a gente faz pra o pessoal entender que, assim, a gente tem todos os protocolos, é um lugar fácil de chegar, a gente tá aberto, aí a gente ficou fazendo o vice-presidente, na hora eu falei, meu, Jason, é melhor eu ir pra aí, porque daí é mais fácil, a gente fica falando, eu mostro, pronto. Só que, assim, o que me impressionou muito, além do hotel, que é bárbaro e tal, é o posicionamento do governo, eu não sei se você tá ciente, mas na República Dominicana, primeiro que, assim, se você não faz o teste do Covid antes de viajar, eles oferecem gratuitamente na chegada. Então, você tá saindo do avião, vem uma mulher e fala, me mostra teu certificado de negativo. Você fala, putz, não tenho, não tem problema, ali à esquerda tem testes gratuitos, pode fazer o teste, no Brasil é pago, né? Não é, em São Paulo é caro, na verdade, não é nem barato, é caro, é caro. Então, assim, você fala, bom, sei que eu tô seguro que eu não tenho, eu vou chegar lá e faço. Bacana, super rapidinho, eles fazem de um jeito muito seguro. Mas o mais bacana, é o mais incrível, é se você está de férias na República Dominicana e você pega a Covid, o governo paga o seu hotel, o teu mudança de passagem aérea e toda a tua conta médica. Então, assim, é melhor estar lá do que estar em casa. É melhor estar lá do que estar aqui, você tem mais assistência lá do que aqui. Então, assim, você pode estar pagando, o caso de campo, por exemplo, ele tem desde quartos, um hotel mesmo, então você pode estar pagando, depende da diária, mas sei lá, vai pagar 200 dólares, 300 dólares a diária, ou eles têm casas de 13 quartos, mega Uber, não sei o que, incrível. Você pode estar, tem diversos hotéis, independente do hotel, você fica no teu hotel pelos próximos dias enquanto você tem Covid. Então, você vai ficar 14 dias de quarentena, tá lá, você fica naquele hotel, tá lá, pago pelo governo, muda a tua passagem e é incrível, vai. Não é incrível? Incrível, incrível, incrível. Incrível, mas foi uma forma deles incentivarem, né, o turismo local, foi uma forma inteligente, né, de incentivar. Eu não sabia, não tinha essa informação. É, não, eu tive algumas reuniões lá, mas eu falava, gente, isso é incrível, eles acabaram de ter uma mudança de governo e eles estão super pró a incentivar a volta do turismo, porque é super importante para a economia, então, eu achei disso, por mais que não for a gastronomia, a experiência é maravilhosa, o caso de campo, vocês têm que, assim, não é um hotel, é um destino, eles têm mais de 20 restaurantes, é uma cidade, na verdade, tem muitas pessoas que moram lá, então, ele é totalmente seguro, tem um portão, você tem que ser um hóspede para entrar, você tem que ter alguma reserva e tal, então, você tem uma comunidade que mora lá, são centenas de vilas, então, você está dentro de uma destina, você não sai da casa de campo, porque tem duas marinhas. O destino é o casa de campo, né? O destino é, então, tem duas marinhas incríveis, tem três campos de golfe, um deles é um dos melhores do mundo. Você consegue passar, por exemplo, sete a dez dias, assim, e cada dia você fazer uma coisa, você tem uma experiência diferente. Eu fui duas vezes, já, e fiquei as duas vezes sete a dez dias, acho que uma vez fiquei sete, acho que eu fiquei dez, eu não consegui chegar nem na metade das coisas, tem mil coisas que eu não fiz, tem fazenda, tem cavalo, tem golfe, tem tiro, porque eles, o dono era amigo do rei da Espanha, então, eles têm os melhores revolveres de tiro, e assim, que demais, e o turista pode, pode atirar? Sim, 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 e tem experiências assim, os cavalos são incríveis, os campos de golfe são os professores, tênis, tem umas quadras mega, então, assim, tudo é tão intenso, é tanta opção, que você fala, gente, também que você quer alguns dias ir pra praia, claro, você acaba não fazendo, mas tem todas essas coisas e tudo pra praia, tem tanta coisa, tem que ir pra praia e você fica naquela dúvida, né? vai pra praia e eu continuo aqui pra... Mas assim, então, é muito legal, muito legal, e acabei fazendo aquela, sei lá, uma rotina normal de ir pra República Dominicana, e aí você faz tudo, e você fala, não deu, eu tava curtindo outra coisa, não consegui fazer tudo. Não conseguiu. Mas é muito legal, muito, muito legal. E qual o outro destino que você atende hoje que já tá recebendo brasileiros e que também você recomenda, além do Casa de Campo? Ah, um destino que tem, agora tá começando a bombar, né? Que você vê que tem muita gente viajando, é a Turquia, né? A Turquia tem voltado com... Porque tá aberto... Voltou, né? o Ariana Lodge em Capadó, que é maravilhoso, e tá voltando. Eu acho que é questão de tempo, né? As coisas vão voltar, tá todo mundo perguntando e quando que vai ser a... Quando que os Estados Unidos vai reabrir, mas eu acho que, assim, infelizmente, não querendo entrar no assunto de política, mas tudo virou meio política, né? Tá tudo... Então, assim, não vamos entrar nesse assunto, mas não é uma coisa de... E aí vai ter opiniões divergentes, a gente vai acabar causando polêmio. É, total. Mas é difícil, né? Eu tava falando com a... Por exemplo, eu sou muita amiga, através desse Stial Talks também, a gente teve a diretora do turismo da Austrália, e a Austrália tá falando que talvez não abra até 2022. Imagina! Sim, sim. Olha que absurdo! Eu até perguntei pra ela, eu falei, mas... Eu falei, mas peraí, peraí, se sair a vacina, pra que vocês estão fazendo previsão? Vocês estão... Assim, ninguém... Não ajuda... Ninguém tá fazendo planos pra 2022, entendeu? Exatamente. Você só tá desmotivando... Deixa a pessoa... Tá desmotivando o turismo na Austrália, e você tá abrindo portas pra quem já tinha planejado ir pra lá, pra ir pra outro destino. Você tá perdendo ali. Até em termos de marketing é ruim. É ruim em todos os casos, né? Não tô entendendo. E ela falou, não, e é engraçado, porque você tá tendo escritório de turismo meio que brigando, argumentando, não sei qual é a palavra correta, com o governo. Então, sendo que é um... Eles falam, mas pra quê? Você pode fazer uma previsão até mais curto prazo, mas não tem porquê chutar... Exatamente. Até abril... A gente tem aí já uma perspectiva de quando vão ter as vacinas, de quando vai estar normalizado, né? E mesmo assim, hoje já tem protocolos pra ser seguidos pra você reabrir um destino. Exatamente. É delicado. É, então. É super delicado. Ao mesmo tempo, eu tava em Turks and Caicos e a nossa intenção era vir pra Nova York, né? E foi engraçado, a gente organizou a viagem e tudo. No dia que a gente tava saindo, a gente fez Miami e chegamos em Miami e mandaram... Uma amiga me escreveu e falou, olha, você viu que agora Nova York requer quarentena de Turks and Caicos. Então, assim, eu já estava a caminha de Turks and Caicos e falei, não, peraí, eu tô indo pra Nova York. Exatamente. E aí, entendeu? Porque eles mudam. Então, essas quarentenas aqui nos Estados Unidos, por estado, são revistas cada semana. A cada semana. A cada semana tem uma política diferente e você entra naquelas zonas, né? Que nem eles estão fazendo aqui no Brasil. Se é zona verde, se tá... Se é um... E não sei também como funciona muito bem, porque é uma loucura. cada... E eu tenho viajado agora muito pro Brasil, né? Eu tenho... Agora eu tô morando em Florianópolis. Eu vejo o comportamento... Uma delícia. É, uma delícia. Em Campeche, especificamente no sul da ilha. Que legal. Maravilhoso. E a decisão de ir pra lá foi também por conta da pandemia. A gente tá abrindo uma operação também no sul. Eu tava indo muito pra Curitiba, pra Florianópolis. A gente decidiu ficar lá de vez. Então, lá tá sendo minha base, assim, de residência. Obviamente eu venho muito pra São Paulo pro negócio. Mas a gente vê, assim, no Brasil a gente já vê como muda de uma cidade pra outra. Então, de Florianópolis pra São Paulo. Aí teve uma época que Florianópolis tudo tava aberto e São Paulo tudo fechado. Quando a gente veio pra São Paulo, São Paulo abriu tudo, a gente voltou pra Florianópolis e lá tava tudo fechado. Então, assim, todo mundo tá aprendendo. Eu acho que, assim, é um aprendizado constante. Todo mundo tá aprendendo e eu acho que ninguém sabe muito o que fazer. E aí entra as questões políticas em jogo pra você manipular. E você tem que ter uma... Você tem que estar aberto e ter flexibilidade e levar tudo na boa. Porque se for pra estressar, você vai estressar cada semana com uma regra nova, uma mudança de plano. Então, assim, a gente vai passo a passo e... Então, você tem que, meu, que dançar. Mas eu tive uma conversa muito interessante. A gente vai ter num Tiotalk Futuro aí o fundador do Design Hotels. Um cara, assim, meu, incrível. Incrível. Então, a gente passou uma hora hoje de manhã batendo um papo. E foi muito interessante porque era assim. A gente sabe que as pessoas olhando o movimento global, profissional e tal, não vão voltar ao escritório no dia a dia, né? Ter centenas de... Porque, assim, funciona. Eu acho que qualquer mercado pode olhar isso. Até o mercado financeiro que era mais, né, que ele, sei lá, tinha certo medo. Não sei se é medo da palavra, mas cauteloso em relação a todas as informações, segurança e tal. Não consegue, né? Todo mundo olhando para o escritório. Gente, funciona. Está rolando. Os podem gostar, não gostar. Mas que funciona, funciona. Que funciona, funciona. Exato. É mais macho. Então, não vai ter volta de falar, não, tudo bem, se encana. Finge que nunca fiz. Volta 100% todo mundo para o escritório. Não vai rolar. Não, não vai rolar. Exatamente. Mudou o comportamento. As pessoas se habituaram muito mais com a tecnologia. Usaram a tecnologia a favor. E está tudo diferente. Mudou. Então, aí você fala assim, bom, tudo bem. Então, será que não precisa mais ir para o escritório? Aí você fala, não, mas espera aí. Tem aí uma parte muito importante que é o convívio, a troca, encontrar alguém quando você vai pegar um café. entender a cultura de uma empresa. Então, tem pessoas hoje que são contratadas por Skype, começam a trabalhar numa empresa de pijama, é entrevistado de pijama, trabalha de pijama, não tem ideia da cultura, né? Desse ambiente. Então, eu estava com a gente... Esse ambiente corporativo, né? Depende de mercado para mercado, né? É, então... É o que você falou, o mercado financeiro que era reticente, a XP fez uma mudança que ninguém esperava e também está todo mundo no modelo home office hoje em dia. Exato, mas ao mesmo tempo tem algumas matérias que falam ainda a importância dessa troca, a importância de você conhecer pessoas diferentes tanto para o convívio mas também para ideias, criatividade. Eu sou a favor dessa troca, exatamente. Eu ainda sou a favor do discurso em todo sentido. Mas é uma linha tênue, né? Então, mas não é... Não tem que ser 100%. Tem um lugar, tem uma realidade aí no meio e o Klaus estava me contando e é isso que vai ser o papo, acho que é super interessante, que já faz sete anos que ele vem construindo um lugar incrível junto com um outro futurist, né? Que faz um análise de tantas mudanças globais que é incrível. Ele falou, vai ter um lugar onde você tem que ter uma troca criativa com pessoas interessantes mas também dando a importância ao que te alimenta para você ser uma pessoa eficiente, produtiva e tal, a nutrição, o sono, a meditação. Então, assim, vão ser cidades, cidades, né? Onde você vai ter um lugar onde você trabalha, onde você vai conhecer pessoas, mas que vai prezar. Então, ele falava assim, por que começar o dia com uma aula de, sei lá, de algum tipo de meditação onde você tem um encontro num espaço onde a natureza existe, onde você está conhecendo pessoas, mas em vez de você ter um cookie que vai subir tua insulina e você não tinha... Você vai ter toda a parte de nutrição também bem pensada. É tudo holístico, né? É tudo holístico, tudo, tudo. É um sistema sustentável. Meu, e aí o cara falava, eu falei, meu, é futuro, isso é o futuro, onde é? Eu quero ir. É incrível, entendeu? Então, você tem pessoas com essa criatividade, tudo está... Ele falou, tudo gira em torno de ajudar a tua criatividade. Então, se eu consigo te pôr no ambiente onde você está sendo alimentado, está dormindo, está crescendo, está conectado com pessoas, está conectado com a natureza, tua família está melhor, teus filhos estão... Você vai ser mais produtivo, tudo está melhor. O ambiente vai ser favorável para tudo, para a sua saúde, para tudo é sustentável. Não é igual esse caos que a gente vive em alguns centros urbanos, você está em Nova York, em São Paulo, enfim, que a gente não consegue ser produtivo, não consegue, às vezes, ter tempo para... Na logística de um lugar para outro, você já perdeu o tempo da hora de você comer, da hora de você... Enfim, eu acho uma loucura. eu fui a favor sempre da produtividade, da gente ser inteligente nessa questão. Como que a gente pode construir um estilo de vida inteligente, ser produtivo, trocar com a sociedade e evoluir em alguma causa, sabe? É incrível, eu estou na casa do meu irmão, ele trabalha com energia sustentável, mas não é... Mas é solar? Não, ele criou um sistema de usar o bagaço de açúcar, que era o lixo, ele cria pallets, então ele usa energia que estaria desperdiçada no bagaço, ele cria pallets que é usado para energia renewable energy, renovável, energia renovável. Bom, eu estava conversando com ele e ele falou, meu, de repente, ele é CEO de uma empresa e ele fala, mas eu não estou indo para o escritório, para que eu preciso morar em Nova York? A qualidade de vida, o custo é muito alto, para que não tenha... Ah, eu vou morar nos Alpes, eu falei, mas também é aí também? Você vai no meio do nada? Vai morar em uma montanha? Eu também rola. Então, qual é o meu caminho, entendeu? Onde você vai? Eu tenho que estar ligado, mas eu não quero estar totalmente ligado ao 100%, eu quero estar desconectado. Então, é muito interessante, o que a gente está, o que é o futuro. E eu acho que tem muitas coisas boas aí. Eu acho que a gente vai sair melhor. A gente precisa, a sociedade sempre passa por marcos, por exemplo, é uma guerra, é uma pandemia, é algo que é ruim no momento, mas a gente dá um passo de evolução na próxima fase disso. E eu acho que a gente, como a gente nunca passou por isso, aí eu vejo o comportamento de alguns setores que a gente trabalha, que nem a gente está discutindo muito do setor de turismo, mas aí você tem o setor financeiro, você tem as indústrias, você tem o comércio exterior, tudo mudou e tudo se renovou. E aí, quando a gente enxerga isso, eu sempre fui uma pessoa muito positiva. eu vejo uma mudança para melhor, em todos os sentidos. Sem dúvida. Claro, você não pode esquecer das pessoas que estão sofrendo aqui nos Estados Unidos, especialmente em Nova Iorque, você imagina, você tem um contraste muito grande, você tem pessoas fazendo muita grana dessa pandemia, mas muita grana, e ao mesmo tempo, você tem muita gente passando por um perrengue, ou seja, em morar na rua. Então, no começo da pandemia, tinha uma minha que mora em Manhattan, e ela falava, gente, tinha gente na calçada, tirando tudo de casa, na calçada para vender, vendendo cadeira, vendendo mesa, vendendo qualquer coisa. Ele falou, meu, eu estou... Porque precisava sobreviver, né? Tira as coisas, põe na rua, vamos tentar fazer algum dinheiro para comprar pão, de repente. Então, você está morando em Manhattan, pagar o aluguel, você está pondo para fora a casa. Então, assim, é uma loucura o que está acontecendo no sentido dos dois extremos, né? É, a gente está vivendo os dois extremos, e não existe, né, o certo e o errado. A gente não sabe o que é certo, o que é errado. Cada um tem uma divergência de opinião. Eu sempre fui muito a favor em seguir, por exemplo, você estudar formas de não parar. É, que nem quando você para, você quebra empresas, você prejudica a economia, e para você retomar isso, é muito difícil. Muito. E eu acho que agora a gente está conseguindo fazer isso, mas eu acho que demorou. Demorou. Ah, mas ainda está longe. Tem ainda uma conclusão que, porque tem muitos países que abrem fashion, né? O negócio vai para frente, dois passos para frente, um para trás. Então, assim, existe aí uma previsão de que até o final do ano 50% do turismo vai estar desempregado. O turismo é cada 10 pessoas empregadas nesse setor. Então, você imagina que 50% são milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. É muita gente. Então, assim, tem que ter muita sensibilidade, porque tem muita coisa boa que vai sair disso em relação às pessoas muito mais conscientes da sustentabilidade, do meio ambiente. Total. Está crescendo essa consciência. Mas, meu, para muita gente, está muito ruim. Muito ruim. E não vai melhorar por um bom tempo, porque vai retomar? Vai. Mas o nível que estava antes vai melhorar. Não, e é lento, é uma retomada lenta. a gente vê que as pessoas estão se reinventando porque precisa, as empresas, principalmente nesse setor, elas precisam retomar de alguma forma, mas é lento. E muita gente, a gente tem muitos amigos da área que, assim, é triste, é triste saber de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo. Mas, assim, olha, é complicadíssimo. Eu adoraria também saber como é que foi esse teu processo, né, com a revista. Mas, assim, eu sempre tenho um problema, a gente está com 57 minutos e aí o negócio corta, né, a gente, a live, ela corta. Ela corta, então eu e você já embalamos aqui. Já embalamos aqui, um bate-papo. Mas é o que eu estava falando antes de você entrar. É incrível como, durante essa quarentena, esse distanciamento social e tão conectado virtualmente, dá para rolar uma conexão e um papo tão legal que, muitas vezes, nunca teria rolado antes. Nunca teria rolado, exatamente. E a gente, tem um bate-papo nesse com uma troca, né, com várias pessoas, várias pessoas participando junto, porque cada um tem uma opinião diferente, mas eu acho que é o que você falou e é uma soma. E os tiautalks que vocês organizam é sensacional, porque é uma troca muito, muito rica de informação e só soma, sabe? Olha o Manuel aí falando que não corta mais. Será, Manuel? Sei lá, meu. Será? Não sei. Tantas vezes, tantas vezes, eu cheguei e não falei tchau, fica uma situação triste. Eu também, eu já cortei. Não, mas foi muito legal o bate-papo com você. Assim, do nosso lado, para resumir, da revista, a gente se reinventou totalmente, então, nesse período, a gente parou para replanejar tudo que a gente tem, tudo que a gente estava fazendo, até a revista, a gente trouxe muito mais para o digital, a gente explorou outros mercados e para a gente foi positivo, não em termos econômicos durante a pandemia, mas foi positivo pelas ações que a gente fez. A gente, por exemplo, sempre fazia três grandes eventos por ano. A gente, esse ano, a gente parou todos, não fez nenhum evento físico, mas a gente se reinventou no digital e a gente trocou muitas informações com vários destinos, vários hotéis que a gente não tinha relacionamento e agora a gente tem e por isso que eu estou viajando muito para mostrar como que vai ser a partir de então, sabe? Esse marco, aconteceu a pandemia, durante a pandemia, como que está sendo o comportamento e depois disso. E eu estou explorando outros mercados, então, a gente está até com um projeto novo chamado Escape, que é mostrar e aí isso vai virar uma revista, vai virar um portal e a gente quer mostrar o lado exótico, o lado exclusivo, mais do que a elite que sempre trabalhou muito com o mercado de luxo, mas na Escape a gente vai mostrar o que é de diferente, o lugar que é único, exclusivo, é isso que você falou, é para aquela pessoa, a pessoa tem que ser o estilo de vida Escape para ir em um lugar desse, sabe? E a gente conseguiu fazer esse projeto por conta disso, foi bem interessante. Pode contar com a gente. Com certeza, sempre, sempre você, a Patrícia, a Patrícia super querida, sempre nos auxiliando. Muito bacana e eu acho que assim, é isso mesmo, acho que muitas vezes a crise esmaga a gente, espreme a criatividade, a gente tem que, sei lá, a gente tem que reinventar isso. A gente tem que se reinventar e sai, assim, se você consegue ter o pique, para se continuar pensando e não ficar desmotivado e tal, tem muita coisa boa. O Tiel Talk nasceu da crise e a gente recebe um monte de mil falando, pelo amor de Deus, não para, porque as pessoas olham para esse talk, é, virou tipo uma vitamina C durante tudo isso, uma pírola de positividade. Parabéns, parabéns pelo trabalho. A gente admira muito, muito o trabalho de vocês e sempre acompanhando de perto e sempre a gente vai estar de portas abertas para todas as ações que vocês pensarem podem englobar a gente que a gente quer espalhar isso e divulgar isso para o mercado, para os nossos leitores, para todo o nosso público. Obrigada, obrigada, adorei o papo. Obrigada, Tina. Vamos manter aí o contato. Vamos manter. A Patrícia está sempre presente com vocês, eu também, mas adorei. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado a você, eu que agradeço, para você também. Aproveita aí, Vamos mandar as notícias agora do México. Eva, quero ver, eu estou seguindo aí, já sabia onde você estava. acompanhe agora. Combinado. Legal, Tina, obrigado, viu? Beijão. Tchau, tchau. Vamos falar contigo, tchau, tchau. Igualmente.